Bom dia! Como você percebeu, o Galo já cantou aqui, é, aqui na nossa casa. E ele vai cantar aí na sua casa também, onde quer que você esteja, no sítio ou na cidade. Ou seja, no campo ou na cidade. Salve, salve, gente boa! Quinta-feira, 9 de dezembro de 2021. Então, bom dia! O Primeira Hora está começando! Jotinha! Ô, potência! Ô, Jotinha, é nóis aqui! E outra lenda... Aqui é nóis! E depois de nóis, é nóis de novo, de novo, de novo! Pra cima, minha gente! Vamos que vamos que vamos! Quinta-feira na nossa vida! E eu sei que você quer saber o que vai acontecer na edição de hoje. Então, se liga aí nos destaques do programa. Você vai ver, olha só, você no PH, uma situação registrada no bairro Parque São Paulo, em Cascavel. Situação que preocupa moradores. Dejetos estão sendo jogados em um córrego. Entramos em contato com os responsáveis. O que será que disse a Secretaria do Meio Ambiente? E o que será que disse a Sanepar também? Vamos minuçar esse assunto daqui a pouquinho no seu programa preferido. E mais, hein? Projeto para realocar famílias atingidas pelo incêndio. Aquele incêndio no Jardim Esmeralda está pronto. E o terreno já foi definido. É notícia boa. Do trânsito, vamos falar que Cascavel está inovando e investindo em tecnologia mais uma vez. Com relação às áreas do Estara, você vai conhecer essa novidade. O Hospital Universitário de Cascavel realiza campanha para arrecadar brinquedos em material didático para crianças internadas. Quer ajudar? Então fica ligado, que nós vamos te contar todos os detalhes de como você ajudar. Tem ainda os destaques do setor de segurança, a cotação agropecuária, a previsão do tempo, o esporte e hoje é dia de economia. Sim, o professor Alberi Antônio Dalberman participa com a gente, porque toda quinta-feira a gente fala de economia para você. Estamos combinados? Então, assim sendo, está no ar o meu, seu, nosso, o preferido de todas as manhãs, o Primeira Hora. O Primeira Hora está no ar com Parangolé. E a gente já chega até você com imagens da Praça Wilson Jufre, cidade de Cascavel. Qual é a temperatura, Dona Patrícia? 17 graus. Vamos dar uma olhadinha, então? Vamos abrir a janela aqui. Olha só a janela do Primeira Hora. Já abriu, ô, legal. Como é que foi sua noite? Dormiu bem? Não dormiu bem? Rolou para cá, rolou para lá? Tem que descansar, né? No outro dia, o Corpítio pede disposição. E aí, você no seu trabalho, você em casa, ligado no Primeira Hora. Gostei da imagem. A Praça Wilson Jufre. A cidade de Cascavel, aquele pinheirão por ali, enfeitando esta belíssima paisagem em mais uma amanhecera. Sete horas com pontualidade. Sete com pontualidade. Bom dia, Parangolé. Bom dia, Nono ATT. Tudo de bom para a senhora, tá bom? Tá, senhora? Gente, olha só isso, hein? Olha só o que nós descobrimos aqui. As irmãs do Galolé estão animadinhas para o carnaval, sabia? Estão só esperando um vai. Só estamos esperando uma confirmação. Vamos dar uma olhadinha aqui na tela? Vamos dar uma olhadinha? Deixa eu ver aqui. Olha lá, olha lá. Enfeitadinhas, rapaz. Explode Coração. Olha. Ah, essa música tem tudo a ver com carnaval, né? Que legal, cara. Nem para festinha de aniversário essa música não come. Olha só. Não tem um Explode Coração aí, Helio? Vai lá, meu filho. Ah, você é o melhor aqui. Você é o que salva a trilha sonora do nosso programa. Ah, vamos lá. Hein? O Bloco das Irmãs do Galolé. Nota. Sem nota? Sem nota. Então tá bom. Opa. Opa. Explode Coração. Concentradas as... Eu nem vou mostrar aqui que os piados estão fazendo aqui no estúdio, viu? Hein? Concentradas para o carnaval. Será que vai ter carnaval? Será que vai autorizar o carnaval esse ano, vovó de Vena? Hein? Não vai, não. Ai, não, né? Acho que tá muito cedo ainda, né? Esse negócio, né? Eita coisa. Vamos que vamos, senhoras e senhores. Esse é o nosso programa O Primeiro Hora. Já quebramos o gelo, né? Já começamos aqui falando de carnaval com trilha sonora, né? De sentimental. E eu pergunto pra você. Já mandou seu recado do nosso WhatsApp hoje? Hum! Se você mandou, muito obrigado. Está aqui o 991-17-0028 pra gente interagir. Você manda a sua fotografia de um amanhecer belíssimo aí na sua rua, no seu bairro, na sua cidade e a gente mostra por aqui sem cerimônia. Está no mar a Cotação Agropecuária, na manhã dessa quinta-feira, pra você. Cotação Agropecuária. Oferecimento. Sindicato Rural de Cascavel. O braço forte da família do campo. E então, meus amigos, na tela. Falando da saca da soja pra Cascavel e Campo Mourão, o mesmo valor nessa quinta-feira, hein? R$ 155,00. A R$ 157,00 pra Laranjeiras do Sul, Toledo R$ 155,00 e Pato Branco R$ 158,50. Nós temos a saca do milho pra Cascavel, R$ 80,00, Campo Mourão R$ 81,50, Laranjeiras do Sul R$ 81,20, Toledo R$ 80,00 e Pato Branco R$ 84,00, tá? Da saca do milho pra saca do feijão, Cascavel R$ 220,00, R$ 230,00 Campo Mourão, Laranjeiras do Sul R$ 240,00, R$ 230,00 Toledo e Pato Branco R$ 220,00. A saca do trigo em Cascavel, R$ 92,00, Campo Mourão, Laranjeiras do Sul e Toledo e também a cidade de Pato Branco, R$ 88,00. Girando a tela pra falar que a rouba do boi pra Cascavel R$ 305,00, Campo Mourão R$ 320,00, 315,00 Laranjeiras do Sul, Toledo R$ 320,00 e a R$ 293,00 a cidade de Pato Branco, né? O quilo do suíno pra Cascavel R$ 5,90,00, Campo Mourão R$ 7,35,00, Laranjeiras do Sul R$ 6,20,00, Toledo R$ 6,70,00 e o mesmo valor para Pato Branco. O quilo do frango pra Cascavel R$ 4,76,00, Jacarecinho R$ 5,87,00, Maringá R$ 8,36,00 e o Mourão R$ 5,12,00. Girando a tela e chegando na reta final da cotação agropecuária de hoje, o litro do leite é R$ 1,74,00, valendo pra Cascavel. Campo Mourão, Guarapuá, Vumarama e a cidade de Pato Branco. A cotação agropecuária é um oferecimento do Sindicato Rural de Cascavel, que é o braço forte da família do campo. Dado esse recado, amanhã tem mais cotação aí pra fechar a semana. Vamos acordar, gente, que tá na hora. Quem não acordou, trate de acordar, porque tá na hora, vai chegar atrasado o trabalho, hein? Olha a hora, 7 horas e 4 minutos, é a corneta Lé, é o cebolão aqui do Primeira Hora, indicando você que ainda está na cama. Em Cascavel, a vacinação contra a Covid-19 acontece em todas as unidades de saúde, das 8 da manhã às 4 da tarde, para pessoas com mais de 12 anos. Hoje tem a aplicação da primeira, segunda e terceiras doses. A segunda dose para vacinados com a primeira dose até o dia 14 de outubro com o imunizante Pfizer. Já o reforço é para quem tomou a segunda dose até o dia 9 de julho. 9 de julho, hein? Amigos, Cascavel chegou a mais de meio milhão de doses aplicadas contra a Covid-19, de acordo com números do Programa Municipal de Imunização. Atualmente, mais de 254 mil pessoas estão vacinadas com a primeira dose. 13 mil e 500 com a dose única. E com as duas doses, mais de 201 mil pessoas. A dose de reforço foi aplicada até agora em mais de 30 mil cascavelenses. Porém, mais de 12 mil pessoas que já poderiam ter tomado essa terceira dose, ainda não procuraram as unidades de saúde. Você procurou? Ótimo! Se você não procurou, tem que procurar. Dá tempo de procurar. Legal? Bom, depois que falamos de vacina, agora nós vamos trazer aqui uma super dica para todos vocês que estamos acompanhando. É da Cavalo de Ferro Agropecuária. Se liga aí na tela, gente boa! Estou aqui na Agropecuária Cavalo de Ferro, que há 30 anos serve você da cidade e você do campo. Na Cavalo de Ferro, você encontra produtos para casa, jardinagem, hortaliças, churrasqueiras, fordos, botinas, chapéus e selaria. Rações, roupas, camas e acessórios para o seu pet, presentes, bebidas, vacas artesanais e muito mais. Um espaço amplo e excelente. Venha receber o carinho e o bom atendimento do Alair e do Gabriel e toda a equipe... Cavalo de Ferro! Cavalo de Ferro Agropecuária, na Barão do Rio Branco, 11h50, no bairro São Cristóvão. Há 30 anos servindo você! Anote o telefone da Cavalo de Ferro Agropecuária, 453224-6644. Para essa equipe, eu tiro o meu chapéu! Você viu que é um lojão, né? Mas é desse tamanhão! Não esqueça, Cavalo de Ferro Agropecuária, na Avenida Barão do Rio Branco, número 11h50, no bairro São Cristóvão, em Cascavel. Anote o telefone, 453224-6644. E a Cavalo de Ferro Agropecuária, não é só por Cascavel, não, mas com toda essa imensidão de cidade. Oh, potência! Vamos lá, prosseguindo hora, hora, hora na tela. Nós estamos com sete horas e mais oito minutos. Sete, oito, bom dia para quem está na lida. É hora de você no PH. Recebemos, amigos, estas fotos enviadas por um telespectador por meio do nosso WhatsApp 991-17-0028. Dá uma olhada, dá uma olhada aí. Elas mostram a situação de um córrego próximo à Rua Regente Feijó, no bairro Parque São Paulo, aqui em Cascavel. São reais essas imagens, não tem maquiagem nenhuma. A nossa equipe foi até lá e registrou essas imagens. Recebemos fotografias e fomos lá registrar as imagens. Olha aí, dá uma olhadinha, dá uma olhadinha. Lixo, né? E uma água escura, densa, sendo despejada no córrego. Partimos, então, em busca de respostas. Quando a gente vê uma situação dessa aí, a gente precisa fazer perguntas. Perguntas que devem ser respondidas. O que fizemos? Entramos em contato, então, com a Secretaria do Meio Ambiente, que encaminhou uma equipe ao local e informou que se trata de um vazamento, algo que está escapando, a princípio, da rede de esgoto para a Galeria Fluvial. De acordo com Ailton Lima, diretor do Departamento de Conservação Ambiental e Bem-Estar Animal, a Sanepar tentará estancar o vazamento e identificar o responsável, se for o caso. Então, estão observando aí que está já um conjunto de pessoas interessadas em saber a origem desse dejeto que está sendo jogado no córrego. Procuramos também a Sanepar, que informou que já esteve no local e fez filmagens internas na tubulação para tentar identificar possíveis lançamentos irregulares de esgoto na galeria. Por ser uma rede antiga, feita com manilha de barro, já está programada a substituição de todo aquele trecho existente por outra tubulação em PVC, que oferece maior resistência. Essa troca deve iniciar na próxima semana. Com a substituição dos tubos, é possível também que sejam eliminados pontos de lançamento clandestino de esgoto na rede. É uma questão ambiental? É. É uma questão que precisa ser pontuada com toda certeza? Precisamos nos preocupar com isso? É óbvio que sim, não é? Uma vez que lança um dejeto aí na rede de esgoto, vai parar a ordem. Vai parar nas nascentes, vai parar nos rios, poluindo, causando um problema ainda maior. E de problema, nós já estamos cheios. Precisamos resolver os existentes e estancar os futuros, não é? Vamos lá, minha gente. Prosseguimos aqui com o Primeira Hora, trazendo para você uma super dica. Atenção! Atenção! Natal chegando! Vem, vem, Natal! E tem ofertas da Rede Mânica Móveis e Eletro. Olha só! O Super Natal Rede Mânica vem com tudo neste ano. As ofertas e oportunidades que você estava esperando chegaram. Tem conjunto de mesa, tampo de vidro com seis cadeiras em madeira. Olha o preço! Só R$ 199,90 mensais. Fogão cinco bocas com mesa de vidro, por apenas R$ 199,90 mensais. Cozinha gigante, com kit para dois fornos, pode-se amontar de canto. Olha o preço! Só R$ 259,90 mensais. Super Natal Rede Mânica. O Papai Noel pira nos preços. Corra e aproveite! Vem pra cá! Mânica! Super Natal Rede Mânica e o Papai Noel está esperando por você. Na Mânica? Ho, 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 ho! Claro que sim! Ontem, aqui no Primeira Hora, falamos que o projeto que vai possibilitar o pagamento de aluguel social para as famílias, famílias atingidas pelo incêndio no Jardim Esmeralda, será votado na próxima semana na Câmara de Vereadores. Já o projeto para realocar essas pessoas em casas construídas pelo município, como aconteceu no bairro Interlagos no ano passado, já existe e o local também foi definido. A Fernanda Tuígo conversou com o presidente da Coavel, Vinícius Bosa. Põe na tela. Qual é a definição, então? Casas serão construídas para atender as 14 famílias? Exatamente. Nós entramos com um pedido na Câmara de Vereadores de uma doação de uma área da Prefeitura para a Coavel, para a Coavel poder fazer essas 14 moradias. E como é que vai ser o processo, então, o encaminhamento dessa construção, aonde fica a área? A área fica próxima aonde ocorreu o incêndio, ali no bairro Santa Cruz. Depois do terreno estar no nome da Coavel, a gente abre um edital de licitação para a contratação de uma empresa para a construção dessas 14 casas. Vai ser um sistema diferente lá do Interlagos? Exatamente. Como é uma construção que tem que ser feita a toque de caixa, muito rápida, porque as famílias estão desabrigadas, a gente vai procurar fazer a licitação aberta para um modo alternativo de construção. Uma construção que seja algo pré-moldado. Você tem ideia do investimento necessário? Em torno de R$ 115 mil por família, por casa. E além disso, também tem a questão do aluguel social, né? Como é que isso está definido? Foi o projeto para a Câmara de Vereadores, né? Na segunda ou na terça-feira os vereadores vão votar a respeito do aluguel social, né? Uma parcela de R$ 600,00, de até seis meses de aluguel social para essas famílias que ficaram desabrigadas. Obrigado ao presidente da Coavel, Vinícius Bosa. Obrigado também a Fernando Antuigo pela participação. Bom, gente, vamos lá. O que está acontecendo aqui, na nossa cidade, é um socorro para as 14 famílias que foram atingidas por aquele incêndio que aconteceu ali no Esmeralda, certo? Agora você que está me assistindo em outra cidade, não se anime não em vir para cá, invadir um terreno, quem sabe lá um pensamento assim, não, vamos para lá, vamos ocupar um terreno, seja lá o terreno que for, e se der algum problema a prefeitura vai dar um jeito, não. Se tem um problema, se você está vivendo um problema aí na sua cidade, recorra ao seu prefeito, recorra à prefeitura, à ação social do seu município, sei lá, alguém que possa ajudar você, não é? Nós, aqui em Cascavel, estamos contemplando, estamos testemunhando aqui uma atenção voltada para as famílias, porque eu entendo até que cada gestor tem que resolver o município, resolver a situação dos seus munícipes, não é verdade? E o que aconteceu aqui foi algo que não ficou a ver navios, as famílias não ficaram a ver navios, elas não ficaram esperando, o mês que vem, o ano que vem tem que resolver, não. As autoridades entraram em ação, as secretarias, o prefeito, enfim, e já estão encaminhando uma solução para esse problema. Então, se cada gestor, se cada prefeito resolver a questão do seu munícipe, legal, tem questão social, sabe? Tem morador aí em vulnerabilidade social, que não, tá difícil, vamos lá, entra aqui no carro, vamos lá, vamos levar lá para Cascavel, lá eles vão resolver o seu problema. Negativo. Cada prefeito resolva o seu problema. Os prefeitos de Cascavel e Toledo tiveram uma reunião com o Ministério de Infraestrutura em Brasília e o principal tema discutido foi a implementação da praça de pedágio entre as cidades na BR-467. Leonardo Paranhos, Beto Lunit, representantes do setor produtivo e liderantes do transporte da região foram recebidos pelo secretário de transporte terrestres, Marcelo Costa. No encontro também foram discutidas outras possibilidades, caso o projeto da praça seja mantido. Entre eles, a tarifa diferenciada e tarifa especial para usuários frequentes, além de obras no perímetro urbano das duas cidades. As novas concessões devem ser implantadas em 2022, ainda sem data certa, tá? Ontem, o juiz Wendel Brunieri, da segunda vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu, indeferiu o pedido liminar do consórcio Sorriso, responsável pela operação das linhas de ônibus na cidade, de reajuste da tarifa do transporte coletivo dos atuais R$ 4,10 para R$ 5,00. A Prefeitura de Foz do Iguaçu afirma que o valor pleiteado não condiz com a realidade, uma vez que, no período de pandemia, a oferta de ônibus foi reduzida. O consórcio Sorriso ainda pode recorrer dessa decisão. Vamos falar ao vivo com o nosso colega Ismael Elias? Vamos! Alô, Ismael Elias, venha para a tela, quinta-feira de participação e informação. Te pergunto como foram as últimas horas no setor de segurança. Bom dia para você, Ismael. Bom trabalho. Olá, Parangolé. Bom dia para você, bom dia para toda a equipe, bom dia para o cara telespectador. Olha, Parangolé, foi um pouco movimentado, com muitas situações de agressão aqui em Cascavel, que chamaram a atenção até mesmo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Eu começo falando sobre um caso em que quatro pessoas foram detidas e encaminhadas para a Delegacia da Polícia Civil em Cascavel, ainda ontem, no começo da noite. Era por volta de sete e meia da noite, quando as viaturas foram mobilizadas até o bairro Neva, aqui em Cascavel. Tudo começou com a notícia de um furto de uma bicicleta. Os populares teriam avistado um amigo, que seria ex-policial rodoviário federal. Essa é a informação que foi coletada no local de ocorrência. Este policial tentou, ex-policial no caso, tentou conversar com as vítimas sobre essa tal bicicleta e aí começou, esses populares que, então, enfim, começaram a conversar com outras pessoas e aí houve aquela treta danada, rolo e confusão, que resultou em quatro pessoas presas e as pessoas foram encaminhadas para a Delegacia, até por conta de que a Polícia Militar foi ao local de ocorrência e chegou até a haver um desacato ali. Bom, durante a confusão, os familiares do rapaz que estaria com essa suposta bicicleta, com suposto registro de furto e roubo, acabou tomando a arma do ex-policial que caiu no chão durante toda a confusão. A Polícia Militar, então, foi acionada, onde foi verificado que realmente a bicicleta havia sido furtada. A arma do ex-policial foi encontrada no meio do mato e quatro pessoas que estavam ali, então, foram conduzidas para a Delegacia. Momentos mais tarde, essa arma foi localizada e apreendida. Agora, como é que fica toda essa situação? Eles iriam se explicar aqui na Rua da Bandeira, na Delegacia da Polícia Civil e a autoridade policial é quem registraria esse fato. Ninguém se feriu nessa ocorrência, apenas o rol e a confusão mesmo. Aqui em Cascavel teve casos, outros dois casos de agressão. Um deles foi na região do bairro Parque dos Ipês e segundo o que foi coletado no local de ocorrência pela nossa equipe de reportagem do Tarouba News, a ocorrência foi atendida na Rua Vista Alegre, em que ainda quatro pessoas entraram em vias de fato. Um homem de 44 anos sofreu um corte causado por faca na região de tórax e nas costas. Porém, não corria o risco de morte. Outro ferido de 47 anos sofreu um corte próximo à orelha. O SEAT foi ao local a fim de prestar o atendimento e encaminhou esse rapaz, primeiro homem de 44 anos, ao hospital. Agora, a Polícia Militar registrou o caso e segue apurando outras informações para chegar até esse grupo de pessoas e tentar entender o que aconteceu naquele local. Um outro caso de agressão foi registrado no São Cristóvão. E aqui, um suposto amigo brigou com um idoso de 66 anos. O rapaz pegou uma chave de roda e aí o rolo e a confusão começou de novo. Foi ali no São Cristóvão. O SEAT atendeu o homem que tinha contusões e escoriações na região da cabeça. Ele foi atendido no local de ocorrência e também encaminhado ao hospital. E a Polícia Militar também registrou esse caso. Agora, segue apurando as informações. Outras informações do setor policial, Parangoléu, decorrer da programação da TV Taroba e sempre lá no Taroba News. Com você. Obrigado pela participação, Ismael Elias. Seguinte, hein? Você não perde nada aqui no nosso programa. Tomando café e recebendo informação. Antes de ser de casa, você está sabendo o que está acontecendo, né? Legal. Interessante que você pudesse sair de casa depois do nosso programa. Depois das 8h10. Porque você fica sabendo do esporte, fica sabendo aqui da segurança pública, da cotação agropecuária, das ofertas que os nossos anunciantes têm aqui e muito mais, né? É hora de recados do nosso programa. Olha, é hora, 7 horas e 21 minutos, 7 com 21. Povo querido, meu coração, vamos lá, vamos lá. Olha, recebemos aqui. Bom dia, Parangoléu. Manda um bom dia aqui para Edna, Juliana, Davi, Vinícius, Miguel e o Lucas. Não perdemos um programa. Moramos aqui no Periolo. Povo querido do bairro Periolo, aquele abraço. Muito bom. Dá uma piazadinha levantando cedinho, né? Para assistir o tio Parang. Ontem eu vi a menininha de novo, aquela que olhou para a minha barriga e falou assim, tinha neném aqui. Eu olhei para ela assim, eu falei, fiz assim, eu falei, não vai me perguntar nada de novo, menininha, pelo amor de Deus, tá? Ai, tio. Ela olhou e eu falei, não é o tio não, viu? Bom dia, equipe linda do vovô, viu? Mar de Cascavel. Mandou essa fotona aqui, ó. Dá a impressão até que é uma foto da NASA, essa foto aqui, ó. Mostra para nós aí, Dudu, o Dudu Barata, o Dudu Barata, tá lutando lá o Dudu Barata. Olha lá, parece que é uma foto da NASA, né? Olha que bonitona essa foto, tá ali arraiando, o sol tá aparecendo ali, rapaz, muito boa. Achei muito bonito. Eu também achei bonito esse registro aqui, ó. Tem mais um aqui, mais um. Bom dia, Parangolé, tudo bem? Como é que não vai estar? Sou Inês do Tarumão, Inês, aquele abraço para você, querida. Estou assistindo o seu programa e já, já vou trabalhar. Eu gravei esse vídeo da área da minha casa. Oi! Da área da casa fez tudo isso, ó. Muito bem, gostei com essa imagem, vamos chamar o intervalo pesado. Vamos lá. Às 7 horas e 22 minutos, a gente volta na sequência com o Primeira Hora. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho